Eduardo Costa e Gustavo Lima declaram apoio aí ao Bolsonaro. E eu vou colocar aqui pra vocês o que que aconteceu. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Beito e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí se vocês apoiam aí a decisão dos cantores, né, acabarem mostrando aí pra que lado eles estão aí na eleição, né? A maioria dos cantores sertanejos estão aí pro lado do Bolsonaro. E alguns cantores decidiram não mostrar aí pra quem eles estão, né, do lado. Mas alguns, como o Gustavo Lima, que nunca tinha falado ainda nada sobre, acabou falando no show nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, já deixa o dedo no like e vamos atingir a meta de 2 mil likes. E também comenta bastante aí o que vocês acham dos artistas se posicionarem aí. E também se inscreve no canal porque aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Antes de mostrar o Gustavo Lima, vamos falar dele, Eduardo Costa. Ele acabou dando uma entrevista lá pros parceiros do conceito sertanejo e acabou falando quem ele iria votar. Ou no Bolsonaro ou no Lula. Ele acabou dando uma resposta que eu gostei demais. Ele foi muito consciente porque o Eduardo Costa já puxou a campanha pro Bolsonaro e se deu muito mal. Só que na resposta dele ali, que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que ele acertou num ponto muito interessante porque ele veio com alguns motivos. O porquê ele não vai votar no Lula e sim no Bolsonaro. Coloca aí o que o Eduardo Costa falou. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Por quê? Ah, cara, eu não vou contratar o estuprador da minha vizinha pra ser motorista da minha filha, sabe? Então, eu não vou votar em alguém que cometeu tantos delitos no Brasil. Eu sou eleitor do Lula, votei nele na primeira eleição dele. Foi um grande presidente pra mim. Votei na segunda eleição dele. Votei na Dilma Rousseff no primeiro mandato. Não sou direitista, não sou esquerdista. Sou um cara que tá no meio do caminho. Acho que dos dois lados tem razão. Mas hoje a opção que nós temos é o Bolsonaro. Até porque é um cara que tem feito o país crescer, a economia tá crescendo, o emprego tá crescendo, o desemprego tá diminuindo, tá tendo dinheiro, as pessoas estão tendo oportunidade. Então, o meu voto é do Bolsonaro. Já Gustavo Lima, ele que tinha se envolvido em algumas... Aliás, colocaram o Gustavo Lima em algumas polêmicas, né? Principalmente quando aconteceu lá no boteco onde o locutor Cuiabano Lima acabou fazendo uma declaração lá pro Bolsonaro e tudo mais. Aí muita gente acabou atacando o Gustavo Lima. O Gustavo Lima também acabou saindo lá do frigorífico Goiás também por alguns motivos, né? Principalmente política, né? Quem lembra aí que falaram que o Gustavo Lima tinha um helicóptero do frigorífico Goiás com o Bolsonaro, mas na verdade não era do Gustavo Lima, era do dono, né? O sócio majoritário, né? Do frigorífico Goiás. E desta vez, Gustavo Lima está fazendo uma turnê nos Estados Unidos e se apresentou em Miami e ele acabou fazendo o sinal do 22, velho. Ele fez assim, ó, tum-tum. É bem delicado, mas ele estende ali a bandeira do Brasil e depois ele dá um sorriso e faz assim em 22. E, claro, declarando aí, né, o seu lado aí para o Jair Messias Bolsonaro. Eu vou colocar aqui pra vocês o Gustavo Lima. Confere aí. Saúde pra todos nós aqui! Pra todos os brasileiros! Brasil! Quem tá com saudade do Brasil faz barulho! E, turma, o Eduardo Costa, já voltando a falar sobre o Eduardo Costa, ele acabou tendo uma perseguição muito grande, né, principalmente na última eleição, porque ele tava fazendo campanha mesmo. É diferente do que ele fez agora, ele declarando o seu posicionamento, né? Ele não, ele ficava macetando toda hora no Instagram e tudo mais na época. Igual agora, ó, o Gustavo Lima não tá puxando campanha. Ele só falou que fez o número do 22 ali falando pra que lado ele vai. Ele não tá fazendo campanha, né? Ele não tá o ano inteiro falando pra galera votar no 22 e falando mal do Lula, né? Só falou, pô, eu sou desse lado e tá tudo certo. E o Eduardo Costa, ele sofreu muito em relação a isso e ele acabou falando sobre isso também após ele se posicionar aí, falando que não vai votar no Lula e sim no Bolsonaro. E algumas pessoas acabaram atacando ele. Ele explicou em outro vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, tem muita gente me cobrando um posicionamento político, principalmente na última semana. E eu tinha jurado pra mim mesmo que eu não ia mais falar de política aqui nas minhas redes sociais. Mas, infelizmente, essa é uma promessa que eu não dou conta de cumprir e eu não seria covarde a esse ponto. Afinal de contas, eu sou brasileiro, amo o nosso país, amo a nossa pátria, amo o nosso povo e, principalmente, amo a nossa bandeira. Ela me dá muito orgulho e eu sou orgulhoso por ter nascido nesse país. Então, pra quem quer saber em quem eu vou votar pra presidente da República do Brasil nesse domingo, eu vou dizer pra vocês, o meu voto pra presidente da República é Jair Messias Bolsonaro, número 22. Sei que vou levar muita pancada, que muita gente vai brigar, mas eu não tenho político de estimação. Mas eu amo o Brasil e, por amar o Brasil, o meu voto é 22. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixem o dedo no like, se inscrevam no canal. E, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Fum! Fum! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma